Porque eu ganhei uma camisa do Werner Valencia do Inter e uma camisa do Soares do Grêmio. Eu falei, vou fazer um programa metade, primeira parte do programa com a camisa do Inter, depois com a camisa do Grêmio, ia agradar todo mundo. Porque eu recentemente tenho ido para Porto Alegre, pelo menos uma vez por ano, e eu fiquei muito... Acho que não ia agradar todo mundo não. Por conta do Bola nas Costas, por conta da galera do Bola nas Costas, do Adams, do Lelê, do Potter, do Spinoza, quando eu fui a primeira vez, do Diverio. Cara, eles me receberam tão bem, cara, que o ano passado eu conseguia a proeza de torcer para o Inter na Libertadores e para o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Consegui. Você fala assim, isso aí é humanamente impossível. É, humanamente impossível. Cara, mas eu torci pela amizade e pelo vínculo que eu criei com eles. Hoje eu assisto o Bola nas Costas todos os dias no YouTube. Cara, eu sou um consumidor, adoro os caras. Então eu fiquei muito fã do Potter. O Potter manda mensagem para a gente, está sempre assistindo. É uma apaixonada pelo basquete. Cara, o Adams esteve agora recentemente no United Center para assistir um jogo de Chicago. Mandou foto para mim, falou que ia para lá realizar um sonho. Então assim, eu tenho um carinho por eles, cara. E quem me apresentou foi o Anderson, do Dunk Park. Então assim, eu tenho um carinho por eles, que eu tenho hoje a condição de ter o respeito igual por Inter e Grêmio. Apesar de ter a minha ex-esposa gremista, apesar de o primeiro jogo ter sido Corinthians e Inter, meu primeiro jogo em estádio, 2x1 Corinthians, Geraldão Russo e Falcão. Foi o gol mais bonito que eu vi em estádio. Brasileiro de 76, o Inter é campeão contra o Corinthians em um jogo único lá. 2x0 para o Inter. Só que no segundo turno, só que no segundo turno, o Corinthians precisava ganhar um jogo no Morumbi e o jogo final de novembro. E eu tinha acabado de completar cinco anos e aqui em São Paulo, não sei como que era em Porto Alegre, no Sul, você só pode ir no estádio a partir dos cinco anos de idade e com os pais ao lado. Pode ir, mas acompanhado. Acompanhado dos pais. Foi um moleque de cinco anos sozinho no estádio. Não, mas acho que mesmo com menos de cinco anos, acho que ele não podia ir. Ah, entendi. Com os pais, a partir do círculo. Então eu fiz cinco anos em outubro e o meu pai, passando na frente do Morumbi, falou assim, Dona Cina, vamos levar o Ricardo para assistir o jogo? Corinthians e Inter. E aí a gente estava passando, queria visitar um amigo, queria deixar alguma coisa na casa desse amigo próximo do Morumbi, parou o carro, tinha uma Brasília, paramos o carro lá e tal. E a gente foi comprar o ingresso e o Corinthians, naquela reta final de 76, ele precisava ganhar praticamente todos os jogos para chegar à fase final, para ter a invasão no Maracanã na semifinal para o Clube e depois a final contra o Inter. E aí o jogo era às quatro da tarde, cara. E o jogo não ia ser transmitido para São Paulo. Não ia ter transmissão. Não ia ter transmissão, Morumbi. E aí, cara, a procura foi tamanha. Tinha tanta gente no estádio, que acho que é o jogo que eu fui com o maior público, mais de 120 mil pessoas, que eles atrasaram o jogo para às cinco da tarde, para a TV Globo ter condição de botar os equipamentos em fazer a transmissão, porque todos os ingressos tinham sido vendidos. E aí eu lembro, garotinho, primeira vez, papel higiênico jogado pela arquibancada, e o gol mais bonito que eu vi no estádio é um gol do Falcão, uma porrada de sem pulo no segundo tempo, quando a gente faz 2x0 com 10 minutos. Eu sempre revejo esses gols. Então a minha primeira relação com o Inter foi assim, assistindo esse super time do Inter, bicampeão em 75, 76. Ele foi tri, depois em 79. Depois em 79, invicto. Invicto. E aí você tem um... Essa é a minha ligação com o Inter. E a minha ligação com o Grêmio, além da minha ex-esposa, que é grêmista, o Grêmio tem uma história que é impublicável, mas uma que é muito legal, cara. Não. Depois eu tenho que publicar aquela lá sem dar os nomes. Tá. A mais legal que é... E tu tem que vinheta. Tá. 21 de agosto de... Com os nomes. Com os nomes. 21 de agosto de 2004. O meu pai faz 67 anos. O aniversário do meu pai é um sábado, Corinthians e Grêmio no Paquembu. Ah, nós apanhamos de todo mundo esse ano. Não, mas foi um a um. Foi o Fabinho fez o gol do Corinthians e Cláudio Pitbull fez o gol do Grêmio. É que nós caímos esse ano. Esse dia eu combinei com o José Assis Aragão, que foi árbitro. Árbitro. Ele era responsável pelo Paquembu. E eu conversei com ele durante aquele último mês de falar, Aragão, a minha esposa é grêmista, minha família inteira é corintiana, com exceção da minha mãe, que é São Paulino, meu pai, meus irmãos, os sobrinhos, eu não tinha filhos ainda. E eu falei, cara, eu queria prestar uma homenagem para o meu pai. Porque dia 21 de agosto é o aniversário dele. Eu queria botar no telão do Paquembu, parabéns, seu Rubens Bugarelli, pelos 67 anos. E aí ele falou, pô... Ousado, hein? E ele falou assim, pô, eu falei, pô, pago isso aí? Ele falou assim, não, nunca ninguém fez isso. Mas o teu pai apoia algum político, que era ano de eleição, essas coisas? Eu falei, não. Cara, meu pai é um comerciante, um cara que veio do interior, vendeu laranja lá no interior. Conseguiu, cara, com muita luta, sustentar três filhos, uma esposa, uma família. Até hoje trabalhando, eu tenho um baita orgulho do meu pai. Queria fazer essa homenagem para ele. Que ano mesmo foi isso aí? 2004. 2067 anos. E aí ele falou, eu falei, cara, eu faço uma artezinha, a gente põe isso ali. Parabéns, Rubens Bugarelli, pelos seus 67 anos. Fica lá um minutinho no intervalo, ele falou, puta, cara, você me convenceu. Porque eu levei o seu Reinaldo, que era o melhor amigo do meu pai, que ele conheceu antes da minha mãe, porque meu pai veio do interior e conheceu minha mãe em São Paulo. E ele conheceu o seu Reinaldo no curso de contabilidade que ele fez, antes de conhecer a minha mãe. Então eu combinei com o seu Reinaldo de surpresa e levei o seu Reinaldo no estádio. De se eles se encontrarem no estádio, e o seu Reinaldo não ia no estádio há 20 anos. E o meu pai não sabia da surpresa. Levei os meus irmãos, minha cunhada, minha esposa. Todo mundo no estádio. E aproveitei que era o Corinthians e Grêmio. Falei, cara, o único dia de ela ir no estádio comigo era o jogo do Grêmio. E no aniversário do meu pai e tal, um dos meus sobrinhos entrou em campo junto com o Fábio Costa, que era goleiro do Corinthians. Aí no intervalo, uma surpresa e tal, o cara falou assim, pô, você me convenceu. Ó, o cara apitou o final do primeiro tempo. Dez minutos de jogo, dez minutos de intervalo. Depois que rodar os patrocinadores, falar dos resultados dos outros jogos e tal. Deu dez minutos no relógio. Nós vamos deixar um minuto lá no telão do Paquembu, a sua homenagem para o seu pai. Então assim, foi um Corinthians e Grêmio, é inesquecível. Caralho, a emoção dele. Tem foto disso, né? Tem foto, vídeo. É um negócio... Ah, me manda aí. Eu vou... Preciso achar, porque... Ah, tem que achar. Não, acho que nem eu vou botar. Você achou o seu crachá da Bandeirante de 95, não vai achar isso? Está aqui, inclusive, o crachá da Bandeirante. Depois já manda aí. E assim, foi muito emocionante. É uma ligação e tem a Copa do Brasil de 97, eu como produtor e coordenador da ESPN, que é a única vez que eu fui assistir um jogo no Sul, em Porto Alegre. Eu fiz muitos jogos no Juventude, porque a ESPN teve uma época que ela só tinha direito de fazer Juventude, Guarani, Portuguesa e... Sério, né? E eu não sei se era na América do Rio Grande do Norte. Lembra que tinha um pacote da ESPN? Na América do Rio Grande do Norte de 97, 98. É, que tinha um clube dos 13 e aí tinha uns periféricos que a ESPN podia só transmitir. E aí eu fui fazer a coordenação da Copa do Brasil Grêmio e Flamengo, em 97. Era o SBT na TV aberta e a ESPN na fechada. E eu fui... Foi a única vez que eu assisti um jogo in loco no antigo Olímpico, foi um 0x0. E, cara, é uma história que ela é... Pós-jogo, o jogo em si é um 0x0, mas é um clima de final que você está acostumado a ver lá no Sul, aquela paixão de bomba de gás lacrimogênio para sair do estádio. E me remete também a uma lembrança do Lilácio, do Júnior, que trabalhou muitos anos comigo na ESPN, que acabou falecendo num acidente da Chapecoense. Não foi um acidente. É, foi um crime, né? Foi um crime. Eu sempre defendo isso. Exato. Foi ganância, né? O cara querendo uma maior economia com o mínimo de gasolina. Isso é crime pra mim. É um acidente. É um crime, é um crime. É verdade. Isso é ganância criminosa. Não houveram culpados, né? A Lamia. Nunca me esqueceu. Não, a Argentina tinha viajado pra Bolívia no mesmo avião duas vezes antes. O Messi estava lá. O Messi. Podia ter um outro. Então, quando falou acidente ou não, não foi acidente. Não, não, é verdade. E, assim, ele... A gente dividiu o mesmo quarto naquela viagem. A gente passou grandes momentos juntos, assim, de viagem. Ele tinha medo de avião e tal. E eu lembro que quando eu viajava de avião, ele brincava. Pô, eu não vejo a hora de descer. Ele já ficava sempre meio... Pô, e há uma fatalidade, um crime, como aconteceu, e o cara tá imundido. E foi um Flamengo e Grêmio, foi muito legal. Assim, a saída do estádio foi uma doideira. Não, mas o que aconteceu... Não, eu vou te falar uma história. Eu que você perguntou também, né? Eu vou te falar a história do jogo. A história do jogo é muito legal. Olha que o basquete tem bastante tempo pra falar. A ESPN, ela sempre queria procurar algo diferente nas transmissões. E aí, o Júnior, ele sempre conseguia... Mas você tá onde? Onde você tá agora? Tô dentro do Olímpico em 97. Tá bom. Ainda. Boa, boa. É importante. Aí, eu tô... O Júnior, o ISPN sempre querendo algo diferente, uma imagem diferente e tal. O Grêmio, se você lembrar, o Grêmio, obviamente, aqueceu dentro de campo. E o Flamengo, não. Por conta da pressão, o Flamengo aqueceu nos corredores ali no Dunion. E aí, o Júnior convenceu o principal cara do Flamengo, o presidente do Flamengo, teria que ser convencido pra colocar uma microcâmera e filmar o aquecimento do Flamengo. Porque, pô, a audiência requer, o torcedor do Flamengo quer ver o Flamengo aquecendo, quem vem pro jogo, quem não vem pro jogo. Não faz sentido. E o presidente do Flamengo teria falado pro Júnior, não, quem decide aí é o Romário. Ah, quem decide é o Romário? E o Romário que decidiu que o Júnior convenceu o Romário. Põe aqui e tal, não se libera. E liberou. Então, assim, foi uma imagem exclusiva. Era uma coisa diferente. O Júnior era um cara que tinha um poder de convencimento. Ele era genial, cara. Foi um cara que faz muita falta pelo brilhantismo. Muito criativo. Muito criativo. E muito abraçava, é um dos caras mais dedicados profissionalmente. Muitos contatos. Cara, aí assim, o cara é incrível. Aí depois do pós-jogo foi um jantar no restaurante. Não, não, não é isso. Não é isso, porque vocês vão pegar o lado ruim. A gente vai arrancar esse daqui. O restaurante. A gente vai arrancar o mosqueteiro. O mosqueteiro. O Romário aceitou em troca de quê? Não, não foi por isso. Não foi por isso. Ah, não? Não, não. Isso aí é uma outra história. Ah, é uma outra história? Não, é uma outra história. Não foi por conta disso. Foi por conta do quê? Do Júnior ser um cara importante. O Romário é maravilhoso. E a gente jantou lá com o pessoal, tal, depois do jogo. E depois do jogo, esticaram. Esticamos. Igreja, né? Esticamos. Igrejinha. E aí foi muito legal. Jogar um dominózinho que os caras fazem. Exatamente. Bocha, bocha. Tem, tem. Fizemos uma... Até porque no dia seguinte tinha que voltar e ir pra casa logo, né? Mas o voo não era cedo. Era cedo? Cedíssimo. Seis e meia da manhã. Ah, mas aí os caras acordam cedo. Ou às vezes nem dorme. Nem dorme. Nem dorme. Pra não perder esse jogo. Nem dorme. Foi isso. Parabéns pela sua pergunta. Não sei qual era. Mas foi bom. A gente foi até 97. Não, a gente foi em 81. 76. Mas é legal porque... 76. Primeiro jogo dele. Mas é legal porque eu sei que a ligação que você tem com o Sul, e o Sul passando por tanta dificuldade nesse momento, você aqui em São Paulo recebendo a gente, eu quis mostrar essa ligação que eu tenho com os dois times.